Essa integração a gente faz conversando com as professoras, nas reuniões, nos TDs e nas avaliações pedagógicas. Aí eu fico sabendo tudo o que está acontecendo nas salas e procuro levar o assunto para o laboratório. O último trabalho feito, o projeto das crianças, era o Beija-Flor, que chegou à gravação de um CD com uma música composta pelas crianças. Fizemos em outros momentos também animações, tudo dentro do assunto que está sendo trabalhado na sala de aula. Mas também exploramos matemática ou até outros objetivos que eu tenho, que foi traçado no começo do bimestre nas avaliações pedagógicas.